Fala turma, beleza? Como é que estão todos vocês? Espero que vocês estejam gostando do vídeo, vocês nem sabem o que eu vou fazer hoje, estou de capacete, mas nós vamos brincar com um Trike Drift, carrinho bacana aqui, construído pelo pessoal lá de Guararemo, foi um pra lá de TCC, motor de Honda Abyss sem cilindradas, freia disco na frente, tem um freia disco aqui na frente que ficou incrível, tem partida elétrica, tem tudo, e hoje a gente vai dar uma volta com ele e tentar fazer uma manobra aqui, espero que vocês gostem aí, vou posicionar a câmera em algum ponto aqui e a gente vai tentar fazer uma manobrinha aí, então ó. Ok, oh! . 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal